Como você pode ver aqui, essa cliente estava na posição 113 no Google Meu Negócio e agora, depois de menos de um mês, ela está na posição 3. E eu fiz isso com várias ferramentas e várias estratégias para o Google Meu Negócio. E eu vou te mostrar nesse vídeo como que eu fiz. Eu sou o Guilherme Ensinos, trabalho com Marketing Digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o negócio local, sobre o Google Meu Negócio. Vou te falar algumas dicas que você pode melhorar a ficha sua dos seus clientes e você vai conseguir trazer mais clientes dentro do seu negócio, clientes ligando para você com algumas estratégias bem simples que eu quero te mostrar nesse vídeo. Lembrando que a ficha do Google Meu Negócio é gratuita. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google que você pode cadastrar a sua empresa local com endereço, telefone e todas as outras informações. Se você ainda não sabe como criar uma, dá uma olhada aqui no card que você assiste um vídeo sobre exatamente como criar do zero uma ficha do Google Meu Negócio para você colocar o seu local no Google Maps, na primeira página do Google e vários outros lugares que as pessoas encontram baseado nas palavras-chave do seu negócio. Bom, quando eu faço a gestão de uma ficha do Google Meu Negócio eu faço algumas otimizações com a seguinte estratégia. Primeiro, eu estudo as palavras-chave do meu negócio, eu estudo as palavras-chave de onde eu vou trabalhar. Então, no caso aqui, que era uma clínica de estética, eu busquei palavras sobre clínica de estética lá no planejador de palavras-chave do Google e eu busquei dentro da cidade de São Paulo, que era onde estava essa clínica. E aí, baseado nas palavras mais buscadas, eu comecei a trabalhar essas palavras dentro da ficha do Google Meu Negócio dessa cliente. E aí sim, eu consegui ranquear algumas palavras-chave de primeira aqui quando eu fui trabalhando elas dentro da ficha. E aí, você tem aqui no painel do Google Meu Negócio alguns botões que você pode trabalhar a sua ficha. Dentro do Editar Perfil, você pode melhorar a sua área de cobertura colocando vários bairros principais da sua cidade. Você pode colocar aqui na descrição a palavra-chave, pode colocar na categoria, melhorar as categorias que você utiliza dentro da sua ficha. As avaliações são muito importantes. Então, eu pedi para a minha cliente, pedi várias avaliações para as clientes delas para aumentar o número de avaliações aqui e também melhor o posicionamento. Então, aqui em Ler Avaliações, você consegue pegar o link das avaliações aqui e consegue pedir para a sua cliente, mandar lá para os clientes dela. As mensagens aqui, eu ativei as mensagens, coloquei mensagens automáticas. Aqui na parte de mensagens, eu configurei as respostas automáticas. Então, assim que a pessoa envia pedindo WhatsApp, pedindo endereço da loja, caso ela não encontre dentro da ficha, ela já recebe na hora todas as informações. E isso também faz muita diferença, porque a pessoa não precisa ficar esperando para chamar você. Você colocar fotos do estabelecimento, colocar o logotipo, também é muito importante. Várias consultorias que eu fiz sobre o Google Meu Negócio, onde eu faço análise da ficha da pessoa, eu sempre vejo que a pessoa deixa de colocar fotos, deixa de colocar várias coisas sobre o estabelecimento. Aí, quando a pessoa entra na ficha, ela não encontra nada, ela não entende nada, vai para outro concorrente, no caso. Então, a gente precisa deixar sempre a ficha bem completa. Tem os produtos e serviços, que tem algumas estratégias, onde você pode utilizar a palavra-chave dentro dos produtos, você pode colocar fotos bem específicas aqui, deixando entender certinho o que é o seu produto, o que é o seu serviço. E aí, você, dependendo do serviço ou do produto que você utiliza, você pode fazer também algumas estratégias de colocar dentro de produtos e serviços a mesma coisa, mas utilizando de forma diferente. Aqui, o agendamento, eu coloco sempre o link do WhatsApp. Quanto mais links levando para o WhatsApp ou para o seu site, é melhor, certo? Aqui, as atualizações. Sempre coloco algumas atualizações de forma estratégica, também utilizando as palavras-chave, publicando vídeos, publicando fotos. A maioria das coisas que eu coloco do Instagram, que a cliente tem no Instagram, eu coloco aqui também no Google Meu Negócio, porque vai aparecer no Google Imagens, vai aparecer no Google Vídeos, vai aparecer em outros lugares e você tem mais oportunidades de ser encontrado. Além de fazer uma otimização interna da ficha da cliente, eu também fiz uma otimização externa, que é você cadastrar a ficha do cliente e cadastrar o site, as redes sociais, em alguns sites que recomenda o cliente. E aí, quando as pessoas que estão ali em São Paulo, por exemplo, elas vão procurar por clínica de estética, elas encontram alguns sites de alta relevância, que são estilo o Bento Guia, Guia Mais e outras coisas. Então, existem centenas desses sites, alguns bem estratégicos que você pode colocar, que vai te posicionar bem melhor. Você vai aparecer no Waze, você vai aparecer no Uber e vários outros sites de alta relevância. Então, tudo isso faz a sua ficha melhorar o posicionamento e melhorar também quando as pessoas buscam por várias outras palavras-chave, além da palavra-chave principal. E você que quer manter a sua ficha nas primeiras posições, você precisa trabalhar várias palavras-chave, não somente uma. Porque vamos pensar que cada palavra-chave, ela é uma oportunidade, uma porta de entrada para um cliente. Então, se você tem três palavras-chave bem posicionadas, você tem três oportunidades de aparecer e três portas novas para o cliente entrar no seu estabelecimento. Então, esse serviço que eu faço é um serviço mensal. E aí, por exemplo, durante o mês, eu consigo ranquear duas ou três palavras-chave bem feitas. E aí, se você fica, por exemplo, três, quatro meses trabalhando no Google Meu Negócio, você tem aí oito, dez palavras-chave bem posicionadas. Então, isso é muito importante também para você ficar nas primeiras posições. Bom, e aí você escolhe, depois de ter visto essas dicas, você pode melhorar a sua ficha aí no Google Meu Negócio. Veja se você consegue melhorar os seus posicionamentos aí dentro do Google. Você pode até acabar aparecendo na primeira página do Google, assim como eu fiz com a minha cliente aqui. Quando você pesquisa o termo lá na primeira página do Google, vai sempre aparecer três ou quatro estabelecimentos. E depois você vai em mais lugares e aí sim vai aparecer todos os outros. E aí você tem a oportunidade de aparecer na primeira página e também quando a pessoa clica em mais lugares. Então, quanto mais lugares você aparecer, melhor. Aí você pode fazer sozinho aí com tudo que eu te mostrei, ou você pode também utilizar da minha ajuda e o meu serviço. Eu tenho a consultoria do Google Meu Negócio, onde eu faço uma análise de toda a sua ficha e te dou todas as dicas, tudo que você precisa para melhorar. Aí você pode fazer sozinho aí com todas as dicas que eu te dei. Eu tenho também uma lista com vários sites externos que você pode cadastrar ao seu estabelecimento. E aí também vou te passar nessa consultoria. Ou também você pode me contratar para fazer a gestão mensal do seu Google Meu Negócio. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o meu WhatsApp, onde você pode conversar comigo e a gente combina aí como que você prefere fazer. Se você prefere fazer a consultoria ou você prefere fazer a gestão. Se você quiser mais dicas sobre negócio local, você pode dar uma olhada na minha playlist aqui também embaixo na descrição. Tem vários vídeos sobre o Google Meu Negócio, sobre outras ferramentas diferentes para você aprender mais sobre o marketing digital e aplicar na sua empresa. Você pode se inscrever no meu canal também para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!